Fala impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Perceptron que é a estrutura que serve como base para tudo que a gente vai utilizar em redes neurais e até mesmo em Deep Learning. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como essa estrutura aqui, esse algoritmo que parece ser tão simples, pode ter um potencial tão grande em resolver problemas tão complexos como reconhecimento facial, carros autônomos reconhecimento de fala e tantos outros problemas. Antes da gente seguir vou pedir para vocês deixarem a curtida porque a curtida ajuda muito esse vídeo a ser entregue e também baixar esse material que está aqui embaixo. Então, bora começar? Quando a gente falou sobre redes neurais na última aula, que eu vou deixar aqui no card a gente falou que ela tenta imitar o funcionamento do cérebro humano. E se no cérebro a gente tem os nossos neurônios que são a estrutura básica do cérebro para ele funcionar, nas redes neurais a gente tem o Perceptron e a ideia do Perceptron é exatamente isso, é simular o funcionamento de um neurônio. Eu não vou entrar muito aqui na parte biológica até porque não é minha especialidade mas basicamente o neurônio vai ter o corpo celular, onde a informação vai ser processada a gente vai ter os axônios responsáveis por enviar os sinais para outros neurônios ou até para o nosso músculo então, por exemplo, se eu envio uma informação para o meu braço dobrar, ele vai dobrar porque o neurônio enviou essa informação para o meu músculo e o meu músculo realizou essa ação e a gente também tem os dendritos que são responsáveis por receber os sinais basicamente o neurônio tem duas grandes funções que é armazenar informações e enviar informações e o Perceptron funciona de uma forma muito semelhante basicamente ele tem aqui as informações que ele recebe que são os inputs do nosso dado que são as informações que a gente tem ali o nosso X, nossos recursos ele vai colocar um peso para cada um dos recursos vai adicionar aqui um valor fixo basicamente e ele vai somar isso tudo depois que ele somar isso vai passar por uma função de ativação o que essa função de ativação vai determinar? vai determinar se é 1 ou se é 0 se é uma classe ou se é outra se é sim ou se é não e depois de passar por essa função de ativação basicamente ele vai dar a saída vai nos dar o nosso output e aí para a gente entender como que o Perceptron aprende e até como redes neurais aprendem o aprendizado desse tipo de algoritmo é exatamente aprender esses pesos aqui conseguir calcular o W1, W2, W3, W0 porque isso aqui é o que a gente dá de entrada para ele isso aqui é o que ele vai nos dar de saída esse aqui é o processamento que ele faz e para aprender ele descobre esses valores e utiliza esses valores para os novos dados mas beleza, vamos começar a entrar realmente no Perceptron e eu vou utilizar o Perceptron do próprio Scikit Learning que é uma biblioteca que a gente já está falando que a gente já trouxe aqui algumas vezes e uma coisa importante é que ele é um modelo linear ou seja, ele espera que os dados sejam linearmente separáveis para fazer uma classificação binária separar em sim ou não 1 ou 0 cachorro ou gato mas sempre uma classificação de duas categorias e como eu falei o seu aprendizado é feito através do cálculo dos pesos e dos vieses e eu vou mostrar isso para vocês passo a passo só para vocês entenderem um pouquinho da história tem aqui também na documentação então se vocês forem aqui em referências tem a referência da história do Perceptron de como que funciona qual foi a implementação é legal saber porque também traz um pouquinho da história do Deep Learning da história das redes neurais mas está aqui disponível caso vocês queiram ver ah Lucas, não gosto de ler inglês tudo bem, traduzir para o português tem a referência aqui para todo mundo que quiser e só resumindo basicamente ele foi proposto em 1943 por McCulloch e Pitts e foi implementado a primeira vez em 1958 por Frank Rosenblatt e segundo o The New York Times o Perceptron é o embrião de um computador eletrônico que a marinha espera que seja capaz de andar falar, ver, escrever reproduzir-se e ter consciência de sua existência então lá naquela época na década de 50 o pessoal já via o enorme potencial que o Perceptron poderia ter só que aí ele teve algumas limitações a gente não tinha tanto poder computacional e como ele não conseguia prever padrões simples por exemplo como o OU exclusivo que a gente vai falar nessa aula ele ficou um tempo congelado e ele foi retomado agora com o avanço de Deep Learning porque a gente tem muitos dados tem poder computacional e tudo mais falei isso só para vocês entenderem um pouquinho da história e saber um pouquinho como o Perceptron funciona mas vamos começar importando as bases que a gente vai utilizar e aqui eu já deixei uma parte do código pronto para a gente realmente focar nesse algoritmo primeiro vamos importar as bibliotecas que a gente vai utilizar então import Pandas SPD se eu precisar de alguma outra biblioteca eu vou voltar aqui e importo novamente eu vou precisar também do matplotlib .pyplot splt porque a gente vai fazer o gráfico aqui embaixo então importando isso daqui e agora importando o dataset iris eu vou primeiro isolar apenas as classes 0 e 1 então basicamente o que vocês precisam entender é que eu peguei as duas colunas de pétala do dataset iris e peguei apenas os targets igual a 0 e igual a 1 ah Lucas não entendo o dataset iris não entendo nada não sei que base é essa sem problema foca nessa figura aqui basicamente a gente tem aqui nesse gráfico x e y e a gente tem duas classes diferentes essas classes elas são linearmente separáveis porque eu posso traçar uma linha capaz de dividir essas classes e falar tudo que estiver acima dessa linha é amarelo tudo que estiver abaixo dessa linha é roxo e nesse caso do perceptron a gente tem exatamente isso daqui a gente tem dois valores de x aqui entrando que é o x1 e o x2 a gente tem o w1 e o w2 que vão ser os pesos para cada um desses valores aqui a gente tem um valor fixo a gente vai somar isso vai passar por uma função de ativação e vai sair um resultado que vai ser aqui o nosso y aqui só uma informação importante é que por mais que a gente tenha x e y isso aqui é o meu x1 isso aqui é o meu x2 porque a gente está falando dos dois dados de entrada que é aqui o petal length no eixo x e o petal width no eixo y só para vocês entenderem um pouquinho também quem é x1 e x2 e não confundir com y que é o target que é o valor que a gente quer prever que é 0 ou 1 agora a gente pode utilizar o perceptron para tentar classificar esses dados e a gente vai utilizar exatamente o que está na própria documentação eu vou começar aqui fazendo um split em treino e teste e agora vamos lá vamos importar o perceptron e a gente vai fazer exatamente essa linha aqui ctrl c, ctrl v aqui embaixo e eu vou então criar o meu classificador esse aqui é o meu classificador também vou dar um ctrl v aqui embaixo e aqui eu só vou mudar um pequeno parâmetro que é exatamente esse valor aqui o eta 0 porque se eu não fizer essa mudança ele vai indo de um em um então vai ser um pouco mais difícil de fazer o meu fit com os dados e eu vou colocar aqui em 0.1 mas não se preocupem com isso agora só se preocupem em entender o conceito do perceptron depois a gente vai ter várias aulas utilizando o perceptron agora fazendo o fit com os dados eu posso simplesmente fazer clf.fit quem são os meus dados? o meu x de treino e o meu y de treino e agora a gente pode fazer a previsão nos dados de teste lembrando que eu faço o fit nos dados de treino a previsão nos dados de teste então clf.predict e aqui eu passo x de teste e a gente pode avaliar será que esse perceptron conseguiu separar bem os meus dados? será que ele conseguiu criar uma linha capaz de separar os pontos amarelos dos pontos em roxo e prever corretamente os novos dados? e quando a gente faz essa matriz de confusão a gente tem exatamente isso e nesse caso sim o meu perceptron funcionou muito bem para os dados de teste mas tá, vamos entender o que o perceptron fez o perceptron ele tinha basicamente esses dados aqui o x de treino eu posso colocar aqui red para ver só as três primeiras linhas e ele tinha também aqui o meu y de treino tá Lucas o que que é eu vou pegar aqui só os três primeiros valores também então isso aqui é o meu input isso aqui é o meu output quem que é o input são os valores que estão aqui do lado esquerdo quem é o meu output o valor que tá aqui no final e basicamente o que eu faço eu passo o petal length como x1 e o petal width como x2 ah Lucas, importa quem é 1 e quem é 2? não importa muito o que vai importar aqui o x1 vai ter o w1 e o x2 vai ter o w2 então o que que eu faço eu vou tentando calcular esses valores de coef e esse valor de intercept aqui de forma que eu consiga prever corretamente os valores de y então basicamente a primeira coisa que eu faço é eu coloco x1 igual a 1.4 o x2 igual a 0.2 eu posso começar aqui com os pesos 0, 0 e aqui 0 também então eu multiplico esse valor por 0 esse valor por 0 somo isso tudo somo com o intercept e eu vejo ah, tá embaixo da função de ativação essa classe é 0 tá em cima é 1 então nesse caso eu falei que o meu y é 0 e o y realmente é 0 então a previsão tá certa depois ele faz isso pra segunda linha então 3.3 vezes 0 mais 1 vezes 0 mais 0 isso aqui é 0 na função de ativação também vai ser 0 e quando eu falar que o meu y é 0 pra esse caso eu errei então quando eu vejo nesse caso que eu tenho alguma coisa errada eu vou ajustar novamente os meus pesos então por exemplo em vez de colocar w1 igual a 0 e w2 igual a 0 eu posso falar que esses valores são 0.1 e aí eu faço 1.4 vezes 0.1 0.2 vezes 0.1 somo o intercept e pode ser também 0.1 e eu faço essa soma verifico se é maior ou menor que 0 e faço a classificação e comparo com esse valor aqui depois faço pra segunda linha comparo com esse valor aqui e vou fazendo isso pra todas as linhas até a gente conseguir separar os meus dados então é basicamente isso que a gente tá fazendo a gente tá aprendendo o peso w1 w2 e w0 e se a gente quiser verificar qual foi o coef a gente pode colocar aqui clf coef a gente percebe que ele escolheu 0.08 e 0.08 ou seja aqui ele multiplica por 0.08 aqui ele também multiplica por 0.08 e qual é o intercept? vai ser o valor que ele vai somar então ele vai somar menos 0.2 então é basicamente isso que ele faz e a gente pode até escrever por exemplo ah, quem é meu w1? o meu w1 vai ser o clf coef aqui na verdade na posição 0 e na posição 0 a gente pode conferir aqui beleza esse aqui é o meu w1 só pra ficar um pouco mais visual eu posso arredondar esse valor aqui então em duas casas quem é o meu w2? vai ser agora no coef esse segundo valor o valor no índice 1 e aqui eu só percebi que na verdade eu coloquei w2 aqui errado então beleza fazendo o print e eu posso fazer a mesma coisa pro w0 só que o meu w0 é o meu intercept e aqui ó se eu faço o print desses valores a gente tem 0.08, 0.08 aqui eu vou pegar exatamente o valor menos 0.2 então é isso aqui que a gente tem eu pego o petal length multiplico por 0.08 pego o petal width e multiplico por 0.08 somo essas duas coisas somo com menos 0.2 e eu verifico é maior que 0? se for maior que 0 a classificação vai ser 1 se não for se for qualquer outro valor se for igual ou menor que 0 a classificação vai ser 0 e a gente pode visualizar graficamente como que seria essa reta aqui quando a gente tem petal length e petal width então ó eu tenho aqui no x o petal length aqui eu tenho o petal width e essa reta aqui é a reta gerada pelo perceptron ah Lucas mas o SVM gera uma reta aqui aqui distante que chega mais ou menos aqui no meio não é esse o objetivo do perceptron o perceptron é simplesmente gerar uma reta capaz de separar esses dados é a melhor reta e aí depende do seu conceito de melhor mas se você quiser uma reta aqui distante olha SVM tem vídeo aqui no canal vou deixar aqui embaixo também mas observa que essa reta aqui foi completamente capaz de separar os nossos dados mas agora vamos considerar as classes 1 e 2 se a gente tiver isso daqui petal length e petal width da mesma forma só que agora os nossos dados não são linearmente separáveis então ó vou executar aqui e vou copiar isso daqui que a gente já fez para gerar o perceptron então ó criando o classificador vou dar um ctrl c um ctrl v aqui embaixo e a gente pode fazer agora o fit com os novos dados então vou fazer clf.fit x-train aqui eu também vou fazer y-train e quando eu fizer a previsão observa que essa previsão não vai dar muito certo não vai ficar muito boa porque os dados não são linearmente separáveis então ó fazendo aqui o predict para vocês verem x-test e avaliando o modelo da mesma forma então é confusion matrix e aqui eu vou passar o y-pred em relação ao y-test observa que a gente tem dois dados aqui que a gente errou que a gente não conseguiu separar de forma correta e se a gente quiser escrever o w0, w1, w2 a gente pode copiar aqui em cima da mesma forma e quem vão ser esses valores? agora para esse caso o meu w0 ou seja o meu primeiro valor que vai multiplicar essa informação aqui que é o meu petal length vai ser menos 0.24 meu segundo valor vai ser 3.07 e o meu coef o valor fixo vai ser menos 3.08 e fica muito mais fácil quando a gente visualiza graficamente e olha ele gerou uma reta não consegue separar os dados porque os dados não são linearmente separáveis mas é o que a gente falou lá em cima o perceptron sozinho ele não funciona muito bem para dados que não são linearmente separáveis e aí vem o que a gente vai falar na próxima aula mas vou dar um pequeno spoiler aqui que a gente vai falar de redes com várias camadas usar vários perceptrons para criar redes neurais e para depois fazer deep learning então é exatamente esse o poder do perceptron porque sozinho ele pode não trazer tanto resultado ali pode não ser tão bom mas quando ele é utilizado em conjunto com vários outros perceptrons aí sim ele consegue fazer coisas incríveis que é exatamente o nosso cérebro se a gente tiver só um neurônio ele não tem muito valor mas neurônios interconectados e neurônios ligados em paralelismo tem uma grande capacidade tanto que a gente é a melhor máquina de aprender do mundo então aqui como eu falei para vocês o perceptron só consegue separar dados linearmente separáveis e agora só para a gente fechar essa aula de forma muito rápida quero falar um pouquinho com vocês do problema do ou e do ou exclusivo ou do xor que é o problema que basicamente matou o perceptron lá na década de 50 que foi um problema simples que as pessoas falaram nossa se o perceptron não consegue resolver nem esse problema então ele não é um bom algoritmo e aí depois ele foi utilizado na forma de redes neurais e aí conseguiu resolver esse problema primeiro vamos entender esses dados aqui o que é o ou? o ou basicamente é uma condição lógica que vai dizer que se esse valor e esse valor for zero ele vai ser zero se pelo menos um valor for um ele vai ser um então se isso é um ou se isso é um ele vai ser um isso é um ou isso é um isso é um isso é um isso é um isso também vai ser um então se pelo menos um valor for um ou verdadeiro ele vai ser um o y vai ser um o ou exclusivo é uma outra condição lógica que basicamente vai dizer que eu preciso ter apenas um valor verdadeiro então se for falso e verdadeiro é verdadeiro se for verdadeiro e falso é verdadeiro se for verdadeiro e verdadeiro ou um e um é falso ou zero então só entende um pouquinho essa tabelinha que são alguns pontos de dados inclusive que eu mostrei para vocês aqui de forma visual então basicamente esses aqui são os pontos de dados que eu mostrei lá em cima para vocês e o que eles queriam é eu quero que o perceptron seja capaz de separar esse dado aqui desses outros dados e depois eles falaram olha eu também quero que o perceptron seja capaz de separar esses dados aqui esse aqui é o ou exclusivo e observa que ele não é linearmente separável se vocês quiserem eu posso fazer mais aulas de lógica trazendo um pouco mais essa questão do ou do end do ou exclusivo posso trazer um pouco mais da história do perceptron também mas preciso saber o que vocês querem ver então comenta aqui embaixo o que vocês querem o que vocês querem que eu traga porque nas próximas aulas a gente está montando um material bem legal de deep learning para poder mostrar para vocês mas beleza vamos começar primeiro com o problema do ou simplesmente que é esse problema aqui isso aqui o perceptron é capaz de separar até porque os nossos dados são linearmente separáveis então a gente pode voltar lá na documentação do perceptron e fazer o passo a passo vou pegar a documentação aqui vou pegar essa parte aqui de baixo e eu vou dar simplesmente um ctrl c e ctrl v a importação eu já fiz então vou voltar lá embaixo e vou colocar simplesmente essa linha de código aqui criando o meu classificador e a gente pode colocar aquele valor também como 0.1 depois eu explico para vocês nas próximas aulas a gente vai separar o x e y quem é o meu x? o meu x vai ser basicamente desse data frame o x1 e o x2 então vai ser dados e aqui os valores x1 e x2 e quem vai ser o meu y? o meu y dessa base dados também vai ser o próprio y que está no mesmo valor opa, aqui eu escrevi errado o x é minúsculo então, beleza agora esse aqui é o meu x esse é o meu y e agora eu vou fazer o fit com os dados então eu vou basicamente fazer um clf é igual ao clf.fit aqui o meu x e o meu y e eu posso fazer a previsão então ypred é igual ao clf.predict e aqui eu vou passar só o x porque eu não tenho dados de treino e de teste e se a gente quiser visualizar olha, ele previu tudo certinho então se aqui eu tenho 0, 1, 1, 1 aqui ele também fez a previsão de 0, 1, 1, 1 ah Lucas, posso utilizar a matriz de confusão? com certeza, ó confusion matrix aqui eu passo o y e passo o ypred e beleza está todo mundo previsto de forma correta um valor que é 0 está previsto como 0 os três valores que são 1 estão previstos como 1 e quem foi o coef e o intercept que eles fizeram? clf.coef 0.2 e 0.2 e clf.intercept que é o valor fixo menos 0.1 da mesma forma a gente pode pegar também o w0, w1, w2 vou copiar aqui só para não precisar ficar escrevendo isso tudo de novo vou colar aqui embaixo e se a gente quiser visualizar graficamente eu só vou importar o numpy porque eu estou usando ele aqui para gerar os valores de x mas não precisa se preocupar com isso agora também é só uma questão de visualização então importe numpy snp e aqui embaixo eu vou executar essa última célula e olha ele gerou essa reta aqui essa reta é capaz de separar os meus dados essa foi a reta gerada pelo percept no caso do ou agora vamos voltar e trocar aqui para em vez de fazer o caso do ou fazer o caso do ou exclusivo então eu troco aqui em vez de ser 1 para ser 0 e aqui eu vou executar tudo novamente e vocês vão visualizar que ele não conseguiu classificar ele acabou classificando todo mundo como 0 e olha aqui o coef e o intercept ele colocou o peso 0 para todo mundo como esses dados não são linearmente separáveis o percept não foi capaz de trabalhar nele e ele acabou não conseguindo nem gerar um resultado porque ele gerou w1 w2 w0 igual a 0 e ele não conseguiu classificar ninguém então esse foi exatamente o motivo que as pessoas falaram olha o percept não funciona muito bem na década de 50 mas tem uma solução como eu falei para vocês que é exatamente conectar vários percept em várias camadas no que a gente chama de redes neurais e deep learning então só para fechar essa aula eu vou deixar esse finalzinho aqui que apesar de conseguir separar bem casos lineares o percept não foi eficiente em um caso simples como esse caso aqui do ou exclusivo e ele colocou em xeque a sua funcionalidade durante um bom tempo que é o período que o pessoal fala ah teve um inverno um congelamento de redes neurais e agora com o ganho do poder computacional e o aumento da quantidade de dados a gente consegue conectar vários percept em várias camadas e gerar como eu falei para vocês modelos super complexos então é isso nessa aula eu queria apresentar para vocês o percept queria utilizar casos reais como o dataset e queria mostrar para vocês o grande problema que foi o o exclusivo que poderia ter acabado com perceptron se a gente não tivesse voltado com as redes neurais mas é isso espero muito que vocês tenham gostado quero ouvir também as sugestões de vocês então deixe aqui nos comentários outras sugestões de vídeos outras coisas que a gente pode trazer na próxima aula a gente vai continuar falando sobre redes neurais de deep learning mas vou pedir para vocês deixarem uma curtida nesse vídeo para a gente continuar sendo motivado a trazer mais conteúdos como esse então é isso muito obrigado até a próxima aula e tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.